Então meus amores, vamos fazer o nosso queijinho, tá bom? Então aqui na panela eu vou estar despejando 2 litros de leite, vou ligar aqui já, tá? Aí meus amores, a gente vamos deixar ferver, vamos deixar ferver o leite. Opa, calma aí leitinho. Será que vai caber aqui? Se não caber aqui eu vou ter que trocar de panela. Pois é pessoal, vou trocar de panela, calma aí. Então meus amores, olha, eu voltei e coloquei numa maior, tá bom? Então só troquei a panela, não chegou a ferver nada ainda não, tá? Pessoal, na hora que ferver o leite, só que a gente tem que ficar olhando, pode virar, que você sabe, né? Virou as costas, é rapidinho. Eu vou esperar ele subir, ferver e a gente volta. Meus amores, ó, o leite já ferveu, tá? Aí pessoal. E depois a gente deixar ele ferver. Ele está fervendo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no... Aí. O pezinho. Tá vendo pessoal? Depois que ele ferveu. Ele ferveu bem. Deixa eu dar uma subidinha só, né? Aí, pra não derramar. Prontinho. Já desliguei. Aí meus amores. Ó. Aqui eu tenho vinagre, tá? Pode ser qualquer um de sua preferência. Eu vou colocar, ó, seis colheres. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, tá? Aí, a gente vai mexendo. Vocês vão vendo a diferença, tá? Ela já vai coalhando, ó. Viu? Viu? Olha a diferença, pessoal. Já está coalhando aí. Pessoal, eu vou colocar também uma pontinha, ó, de sal, tá? Aí, vocês veem aí a quantidade que vocês querem pôr. Ó, vocês podem reparar como que ele coalhou. Viu? É bem rápido mesmo. Agora, meus amores, eu vou deixar ele coalhando aqui mais um pouquinho, tá? Descansando aqui na coalhada. E eu já volto com vocês. Então, pessoal, agora, a gente vai peneirar ele. Tem que peneirar ele num pano branquinho e bem limpinho, tá? Aí, vocês vão peneirando assim, escorrendo. Tem que ir apertando. Aí, pessoal, ó, eu já passei, coei todo ele, tá? Não precisa vocês tirarem todo o sorinho, não, porque ele tem que ficar muito seco, secão, né? Aí, eu passei pra cá. Olha o tanto de soro que saiu. Ó. Aí, eu vou ajeitar ele aqui. Aí, tem que deixar quatro horas dentro da geladeira, tá bom? Aí, pessoal, vou ajeitando aqui, vou colocar ele dentro da geladeira. Aí, depois de quatro horinhas, eu volto pra desenformar ele, tá bom? Olha, pessoal. Deixa eu dizer aqui, tá? Coloquei um saquinho assim. Coloquei bem assim, ó. Vou pôr na geladeira, tá? Até já. Meus amores, voltei com o queijo. Pessoal, ficou uma gracinha. Olha, pessoal. Ficou quatro horas e meia, tá? Que eu tinha saído aí, tinha ido na academia e depois eu voltei e desenformei. Agora, eu vou cortar pra vocês estarem vendo, tá bom? Vai experimentar o nosso queijinho. Ó, pessoal. Ficou molinho assim, gostosinho. Vamos lá? Está tão calor aqui. Tá bom? Ai, que gostoso, gente Vou uma marmelada aqui, né Eu adorei esse queijo, tá É simples e fácil E meus amores, tá Porque, ó, seu joinha ajuda muito aqui no meu canal, tá bom Não se esqueça, hein E se você é novo no meu canal Se inscreva, compartilhe o vídeo E não esqueça de clicar no sininho Pra poder ver todas as notificações dos vídeos meus, tá Um beijo, pessoal E até a próxima Tchau, tchau